A paciente é de 38 anos, também com uma reserva ovariana bastante baixa. Em julho de 2020, ela tinha uma hormona antimuliana de 0,3. O que a gente viu no começo do mês, vimos que ela estava com um FSH de 24. O que fizemos, muito similar com o ciclo anterior, só que eu já conheci essa paciente, ela já tinha feito estimulações anteriores para congelar óvulos. E dessa vez, a gente já tinha utilizado todos os óvulos, mas tivemos embriões com alterações cromossômicas. Então, decidimos fazer mais uma tentativa. Passamos para uma nova tentativa de mínima estimulação. Controlamos no primeiro dia do ciclo, o estragio estava muito baixo. Esperamos um pouquinho, começaram os folículos a aparecer. O FSH, sim, estava bem alto. 24 de FSH. E aqui existem um par de coisinhas que os geneticistas, por exemplo, dizem Dr. Júlio, depois de 15, não vamos conseguir embriões euploides. Depois de 15 de nível de FSH. O que aconteceu com essa paciente que tinha um FSH de 24 no começo do ciclo? Começamos mais ou menos, deixamos o ciclo evoluir. Isso era no terceiro dia. No sexto dia comecei com comprimidos, aquele comprimido super comum que se chama Clomide. O que ele faz? Ele mantém os níveis hormonais, porque quando os folículos crescem, a estimulação cai. Então, quando ela começa a cair, eu preciso estar preparando esses níveis hormonais para que a gente não perca o crescimento de folículos. Então, essa paciente com FSH super alto, só com 2, 3 folículos no começo do mês. Começamos a estimulação no sexto dia, depois de saber os níveis elevados. Fomos avaliar e no último controle, que já era o décimo terceiro dia do ciclo, tínhamos 4 folículos em evolução. Então, doutor Júlio, hormônio antimuliano de 0,34, isto aqui foi um ano depois, 39 anos dessa paciente, um FSH de 24, conseguimos 5 óvulos, mas só 3 eram maduros. Então, os folículos maiores e preparados eram só 3. Fertilizamos, conseguimos 2 blastocistos, e um desses blastocistos é um embrião cromossomicamente normal. O outro tem várias alterações, mas um deles é um embrião cromossomicamente normal. E aqui temos, então, duas conclusões. Primeiro, a idade, ela nos diminui a chance de a gente conseguir embriões de correta informação, ou seja, vamos ter uma tendência a ter mais embriões alterados. Mas, o segundo ponto importantíssimo é, o FSH, ele é elevado, ele não diz que, ele não me condena de que eu não irei conseguir óvulos ou embriões. Ele não me condena. Então, doutor, eu tenho FSH de 25, se você tem ciclos regulares, ou seja, todo mês, você menstrua, provavelmente você tem folículos, e existe a possibilidade de conseguir 1, às vezes 2, se não podemos pretender ter uma fertilização in vitro com 5, 7 folículos, porque isso provavelmente não irá acontecer. Então, sempre temos que ter uma ideia real do que pode acontecer, e uma ideia real do que a gente tem como expectativa em quantidade e em embriões com informação cromossômica normal. Nesse caso, então, 39 anos, FSH de 24, conseguimos dois blastocistos, um deles cromossomicamente normal, e estatisticamente entre 50% e 60% de chances de um bebê nascido vivo.